Nós estamos no mês do Agosto Lilás, que é dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. Dentre as ações voltadas para as mulheres em vulnerabilidade, foi inaugurado o Instituto de Identificação na Casa da Mulher Brasileira, localizado na zona norte de Terezina. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Zenaide Lustosa. Secretária, bom dia, seja bem-vinda. É, bom dia, né? É importante colocar que a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento de enfrentamento, de acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, né? Nós estamos, ela foi inaugurada no dia 8 de março, então, bem novinha ainda, né? Tem menos de cinco meses, mas que já tem uma história em Terezina. Nós já estamos chegando a mil atendimentos de mulheres, né? Nesses quase cinco meses. É um serviço integrado que integra várias equipamentos ou várias instituições, né? Como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, tem um serviço psicossocial. E inauguramos essa semana, né? O Instituto de Identificação, que emite as carteiras de identidade, né? Que as pessoas, assim, porque é engraçado que às vezes você fala Instituto de Identificação e as pessoas não sabem o que é, né? Isso. Mas o que é isso? Tirar a carteira de identidade. Tirar a carteira de identidade, assim, do popular, né? A gente sabe que tem a nova carteira de identidade, então, nós inauguramos com a Secretaria de Segurança, o Secretário Chico Lucas, mais esse espaço dentro da casa. É importante a gente colocar, assim, muitas vezes, a mulher que é vítima de violência, ela chega para fazer, no exemplo, na casa da mulher brasileira, às vezes ela chega sem a documentação. O agressor, geralmente, ele detém a documentação dessa mulher, ou ele joga fora, ou ele rasga. Então, nesse espaço, ela terá a oportunidade, não só ela, porque às vezes ela chega com filhos menores, de ter essa documentação em mãos, né? Claro que a gente pensa, tem pensado estratégia também, por exemplo, no caso de uma segunda via, como é que essa mulher, que às vezes chega até sem nenhum recurso financeiro, ela vai ser disponibilizada. Então, esse atendimento é mais um atendimento da casa, que busca acolher essa mulher, no caso da falta de uma documentação. Secretária, bom dia. Como é que está a questão da interiorização das ações da Secretaria de Mulheres? A gente sabe que, quando a gente trata desse tipo de assunto, a informação acaba sendo algo muito relevante, né? Um fator primordial para que se combata a violência, para que, muitas vezes, a própria mulher vítima de violência tenha a consciência de que há serviços públicos que possam acolhê-la. E há, de certa forma, uma dificuldade, muitas vezes, de compreensão sobre as ações na capital e, principalmente, no interior. Como é que está hoje a questão da interiorização das ações da Secretaria, nesse sentido de garantir às mulheres proteção e direito à informação? Olha, por exemplo, é importante colocar que nós somos uma rede, uma rede de atendimento às mulheres, né? Por exemplo, você vê, dentro da Casa da Mulher Brasileira de Teresina, a responsabilidade do serviço psicossocial, de psicólogos e assistentes sociais, que é o que faz o acolhimento dessas mulheres, da Prefeitura Municipal. Hoje, dentro da casa, a gente tem uma parceria, né? Nesse serviço, devido às dificuldades institucionais, a gente tem um serviço de 24 horas só através do município. Então, o Estado, ele dispôs, em minha irmã, no Cicado, que é o protocolo que funciona o 24 horas dentro da casa, e tem essa parceria com o município no psicossocial. Então, assim, e os municípios, a gente tem um trabalho de dialogar com os municípios, a importância de cada município ter essa rede de atendimento que acolhe a mulher. Porque, muitas vezes, a mulher, ela não quer fazer uma denúncia formal, ela quer ser escutada, quer ser orientada, quer ter a informação. Então, assim, nós temos as delegacias especializadas, que estão em todos os territórios. Para além da delegacia especializada, nós temos as delegacias da mulher e grupos vulneráveis, né? Então, assim, hoje você pode fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia do Estado do Piauí, certo? Nós temos também a Patrulha Maria da Penha, nos 17 comandos da polícia, a Patrulha Maria da Penha, ela acompanha as medidas protetivas das mulheres. Nós estamos com a campanha do Agosto Lilás, né? Elas Vivas Feminicídio Zero, onde nós estamos realizando blitz educativo em parceria com os municípios, né? Porque a gente tem, dentro dessa rede, a gente faz essa articulação com os municípios. Nós temos hoje, em torno de 40 municípios, tem secretarias municipais das mulheres, né? E isso é importante, porque você percebe que onde o município fortalece as políticas, o índice de violência é menor. Dificilmente, o dado interessante é que das vítimas de feminicídio, a maioria são em municípios que não têm esse organismo, que não têm essa secretaria municipal, para a gente ver a importância de se fortalecer a política municipal. Além das blitz educativas, nós estamos com o Agosto Lilás, nesse mês a gente está numa parceria com a Defensoria Pública em alguns municípios do estado do Piauí, certo? Também fazendo esse acolhimento às mulheres, passando a informação e a gente está, uma campanha que a gente está, elas vivem, por exemplo, não é só no Piauí, a gente está fazendo essa campanha do Feminicídio Zero no Brasil como todo. Eu tive a oportunidade de estar na jornada da Maria da Penha, que é uma ação do CNJ, onde a Maria da Penha estava presente, né? Então, assim, muito emocionante a gente, porque a Maria da Penha hoje é uma mulher que hoje ela está sob proteção novamente do estado e foi muito emocionante quando o ministro Barroso pede desculpa à Maria da Penha pelas falhas da justiça. E hoje, por exemplo, a Maria da Penha volta a estar sob proteção do estado por causa da própria lei Maria da Penha. Você vê como a violência contra as mulheres se acentuou e depende da classe da mulher, da raça da mulher, acentuam-se as várias mulheres que sofrem violência, então a gente precisa intensificar essas campanhas. Há algum projeto, alguma proposta no sentido de levar a casa da mulher também para algum município do interior? Como é que está esse planejamento? Olha, eu tive também essa semana no ministério, né? Eu disse, olha, eu não vou nem, eu vou falar que nem a ministra, só quando o dinheiro estiver na conta. Para não criar suas expectativas. Mas está mais perto do que longe, a próxima casa da mulher brasileira vai ser em Parnaíba, né? Nós, inclusive, já estamos com o terreno, já está sobre a responsabilidade do governo federal do Ministério das Mulheres. Essa casa é um investimento entre 11 e 15 milhões de reais, né? E será em Parnaíba, né? E para além do equipamento da Casa da Mulher Brasileira, nós estamos inaugurando dois centros de referência, né? Que é entre outubro e novembro, que é em São Raimundo Nonato e Picos, né? Também vai ter esse serviço psicossocial, esse acolhimento das mulheres, então, não só do município, mas também do território. E estamos já organizando, conforme a autorização do governador, mais dois centros de referência, que seriam em Piripiri e Floriano, né? Então, a gente já está nos trâmites de ver a questão do terreno, ver planta para a gente poder avançar na interiorização da política, ou das políticas para as mulheres, que é o que prevê, inclusive, a lei Maria da Pé, porque quando chega em Teresina, a gente tem esse serviço super, mas quando chega nos municípios, a gente não tem essa deficiência do serviço. Muito bem, a linha está liberada. 2106-9927, ligue e participe. Nós estamos com a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Zenaide Lustosa, tratando do assunto do Agosto Lilás e de outras ações em proteção à mulher biauiense. Secretária, nós temos visto o esforço do Estado, criando estruturas, criando campanhas, para tentar proteger, para tentar combater também essa cultura da violência contra a mulher. Agora sim, as mulheres têm denunciado mais? Qual a importância de ter essa atitude de denunciar os casos de violência doméstica? A mulher tem sim denunciado mais, por exemplo, comparando esse mesmo período referente a 2023, em torno de mais de 8% o aumento das denúncias das delegacias especializadas. Nas delegacias especializadas. Então, assim, isso para a gente é importante e mostra que as mulheres estão confiando mais em denunciar, confiando mais no Estado, mas só isso não é suficiente. A gente tem que avançar na integração dessas políticas, por exemplo. Das vítimas de feminicídio, 80% não tem um boletim de ocorrência. Mas, com certeza, é isso que a gente tem que investigar, é isso que a gente tem que checar. Essas vítimas procuraram algum lugar na rede, já no estágio da violência. Será que não foi uma OBS? Será que não foi um hospital? Onde essa mulher procurou ajuda que a gente não conseguiu enxergar essa mulher que foi vítima de feminicídio? Por isso que é importante a gente envolver a sociedade, a sociedade ter essa clareza que ela é importante para acolher essa mulher, para orientar essa mulher, para informar essa mulher dos serviços. Então, o que existe não só em Teresina, mas em todos os estados do Piauí, a gente divulga bastante a questão do ZAP, o e-mail Mano Sicali, que é o 0800-000-1673, que dá a informação, diz qual é o local mais próximo que a mulher pode ser atendida e tem atendimento psicossocial através do ZAP. Muito bem, vamos conversar agora com o Nonato, do bairro Satélite. Está o telefone. Bom dia, Nonato. Bom dia, beleza. Bom dia, você, o nome Magalhães e a bancada, enfim, né? E você, o gente? Olha, eu, como homem de 73 anos, eu nunca tinha visto tanta violência contra a mulher, como estou vendo agora. Aí eu pergunto para a secretária, o que está errado? Ou ainda não fizeram um levantamento para descobrir aonde se encontra o erro, porque tem uma coisa errada. Não é normal que um homem possa agredir uma mulher sem motivo nenhum. Agora, o que se sabe é que muitas delas, e eu não sou hipócrita, eu vivo dia a dia e vejo que muitas delas provocam e pedem até para ser suicidada pelo companheiro. Eu não vou dizer que casos, porque não interessa, mas é preciso que o governo possa ter um pouco de vergonha de procurar saber o que está acontecendo, porque não se admite a violência, tanto que a violência em cima das mulheres. Eu vejo que talvez outros países, talvez não sejam tão violentos, né, o quanto o Brasil está sendo. Então, se lá está dando certo, procurem saber o que está acontecendo lá, para o bem dessas pessoas, porque ninguém pode admitir, gente. Deus criou um homem para a mulher, a mulher para um homem. Não adianta criar ideologia, filosofia, teologia diferente, porque não dá certo. Fiquei meu licença só para você, meu irmão, e eu muito obrigado. Tá certo. Primeiro, destacar, e aí eu gostaria do reforço aqui com a secretária, que nada, nada, circunstância nenhuma, justifica a violência contra a mulher. É, justamente. Eu, eu, Donato, é importante sua provocação, né. Primeiro eu quero colocar o seguinte, a mulher, ela é dona da sua própria vida. A mulher, ela é dona do seu próprio corpo. Porque, muitas vezes, as pessoas querem justificar a violência pela roupa que a gente veste, por uma palavra que a gente diz, por uma ação, um ato que a gente provoca. E, por exemplo, sendo mais claro numa situação, uma mulher de biquíni com a roupa sexual, ela é vítima de assédio. Mas o homem, ele se dá, ele se dá o direito de usar uma sunga bem provocante, de ter uma roupa, mas ele não é vítima desse assédio. Para você ver a forma de tratamento dentro da sociedade, como se trata homens e mulheres. Você tem a questão de uma violência que ela é social. Por exemplo, às vezes, uma pessoa rouba porque está passando fome e precisa, tem a ambição de ser rica, sei lá, e acha que é através do roubo que vai conseguir. Mas a violência contra a mulher é uma questão da estrutura patriarcal, da estrutura machista que a gente tem dentro da sociedade. Tanto é que a maioria das vítimas de feminicídio, elas morrem. Elas morrem porque o homem não aceita o fim do relacionamento. Porque ele se sente dono da mulher, do corpo da mulher, da vítima da mulher. Então, assim, e o feminicídio, ele é cruel. Ele planeja a morte da mulher e ele se torna cada vez... E é o tipo de mortes que as mulheres têm através, se torna cada vez mais cruel. Certo? Então, assim, é essa relação de poder. Então, para a gente transformar essa realidade, a gente tem que pensar só isso a curto, médio e longo prazo. A gente tem que pensar uma educação inclusiva desde a primeira infância, porque é dentro da educação, é na escola que a gente transforma a realidade das pessoas, é que a gente transforma essa cultura, desconstrói essa cultura do machismo. Então, a gente tem que investir... Por exemplo, nós estamos com o projeto da Secretaria da Educação, de vamos nas escolas, que inicia a primeira fase com seis escolas de tempo integral, qualificando o seu corpo, professores, vigias, merendeiras, todas as pessoas profissionais da educação, para que saibam lidar com o enfrentamento a meninas e mulheres. A questão, elas vivam feminicídios, são várias ações que não passam só pelos equipamentos de proteção e de denúncia, mas também passam por ações na área da autonomia econômica das mulheres, dentro da cultura, da educação, da saúde. Então, são várias ações que nós estamos construindo, o Estado está construindo, e estamos, inclusive, agora, apresentando para a sociedade, através da audiência, na Alep, do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência, que vai pactuar as ações com os municípios, para a gente avançar no enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito bem, gostaria de agradecer à Secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Zenaide Lustosa, trazendo informações sobre essa campanha do Agosto Lilás, colocando também essas ações que o Estado tem implementado para a defesa das mulheres, a promoção de toda essa consciência, Educação contra a Cultura da Violência contra a Mulher. Secretária, bom dia, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, eu queria, sozinho, vamos denunciar, e usar a PMI, Ana Cicalho, 087-0001673, é 24 horas, gente, em qualquer lugar do Estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.